Agradecemos a presença de todos por ter vindo prestigiarem ao lançamento deste grande filme O Homem Sem Terra. O segundo filme de João Amorim, filmado em lajes com gente da terra, com artistas de outros estados, mas de nome, artistas que fazem o povo rir, o povo chorar, o povo se alegrar. Isto e muito mais, a partir de agora, vocês vão ver na tela deste cinema. O Homem Sem Terra é o filme que hoje será lançado em lajes e, após isso, será, então, lançado em todo o Brasil. Você! Você! A retomada do cinema nacional. Praticamente, O Homem Sem Terra foi rodado em lajes. Então, disseram, o cinema acabou. O cinema não acabou. Estamos retomando outra vez. Agora, já com os olhos mais abertos. De repente, ele se levantou do caixão, já saiu das portas do cemitério, já está andando nas ruas. É isto que estamos fazendo agora. Com o dever, nós, veteranos, de incentivar os novos cineastas aos elementos de garra que se propõem a fazer cinema, como foi feito este filme, O Homem Sem Terra. Em forma de cooperativa e a cooperação de todo o povo. E é isto que veremos daqui em diante. Senhores, prestigio que é nosso, vale a pena mostrar a cara do Brasil. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.